Ser biólogo é uma tarefa muito complexa, e muitas vezes esses profissionais não são compreendidos qual é o real papel que eles desempenham na sociedade. Os biólogos da área ambiental, esses também têm sua própria particularidade. Nós temos os biólogos marinhos, por um lado, temos os ecologistas terrestres, por um certo sentido, e por fim temos aqueles que são ecologistas aquáticos. Apesar que esses podemos chamar, ou seja, biólogos ou biólogos marinhos, ou certos ecologistas, mas vamos tentar alinhar aqui um certo conceito. No fim todo são ecologistas. O que são ecologistas? O ecologista é um biólogo, no fim da história, mas é um biólogo que não somente estuda as formas de vida, mas também busca qual é a interação que esses organismos, essas espécies têm com seu meio ambiente. Neste caso, o meio ambiente com o qual nós estamos definindo, categorizando esses diferentes profissionais em função de um ecossistema. Um ecossistema marinho, temos um ecossistema terrestre, como o caso de florestas, temos um ecossistema aquático, no caso rios e lagos, e também temos um ecossistema costeiro que compreende a área entre ecossistema marinho e ecossistema terrestre. Vamos começar a falar especificamente do biólogo marinho. Em Moçambique, esses profissionais atuam principalmente em áreas de pesquisas de recursos pesqueiros, por um lado, e também em certa investigação para compreender a dinâmica dos oceanos, ou então a dinâmica de certos organismos ou espécies que ocorrem dentro deste território. Isso significa que, a de certo grau, por causa do ambiente marinho ser um ambiente muito dinâmico, sobretudo, que requer equipamentos sofisticados para fazer uma certa pesquisa de alta gama, então tem sido poucos investigadores ou pesquisadores desta área, porque é muito difícil, de forma isolada ou particular, você levantar e fazer uma certa investigação, ainda que você tenha um problema de pesquisa. 2. Por exigir equipamentos muito sofisticados, geralmente tem sido caro fazer essas pesquisas, acarretando um custo muito onoroso. Por isso, a de certo grau, os biólogos formados nesta área só dependem das instituições ou agências governamentais ou então não governamentais para atuar ou ser admitidos para sua própria atuação. E por causa de certa escassez, por exemplo, de oportunidades, então muitas vezes tem sido limitante para certas pessoas formadas nesta área de atuar na sua devida profissão, fazendo com que leve esses profissionais a atuarem em áreas que nem deveriam atuar. Por outro lado, temos os ecologistas terrestres. Mas este, por sua vez, diferentemente dos biólogos marinhos, tem havido um certo equilíbrio em termos de oferta e demanda do mercado. Por quê? Moçambique é um país rico em biodiversidade, tanto biodiversidade marinha, biodiversidade terrestre. E por conta disto, por causa da facilidade de investigações, facilidade de pesquisa no ambiente terrestre, então tem havido várias pesquisas que atuam nesta área. E essas pesquisas que atuam nesta área da biodiversidade terrestre, têm sido principalmente os que atuam nesta área, neste caso, os biólogos, ou seja, ecologistas terrestres. Por esta razão, falamos de estudos nas áreas de conservação, nos parques, reservas ou cotadas. Falamos de estudos, por exemplo, na área de avaliação de impacto ambiental na área do ambiente. Justamente, se nós precisamos com que haja um estudo de flora e fauna, têm sido os ecologistas terrestres atuarem nesta área. Mas a área menos explorada aqui em Moçambique tem sido ecologistas aquáticos. Ecologistas aquáticos são aqueles biólogos que só estudam os organismos aquáticos, principalmente os organismos que vivem no ambiente de água doce, no caso, rio e lagos. Neste sentido, seriam, por exemplo, os pesquisadores que atuam na área de aquacultura das águas interiores, ou seja, aquacultura da água doce. Ou também poderiam ser aqueles ecologistas que, por exemplo, devido à necessidade de certas agências de avaliar certos impactos que têm certos projetos de desenvolvimento na área do ambiente aquático, por exemplo, requisitar estudos, por exemplo, para saber quais têm sido os impactos dessas atividades, por exemplo, dos projetos de desenvolvimento sobre o ambiente aquático. Neste sentido, queremos saber qual é o impacto sobre a pesca, qual é o impacto sobre os insectos aquáticos, qual é o impacto sobre a qualidade ambiental de um certo ecossistema aquático. Então, em certos graus, têm sido chamados esses biólogos da área de ecologia aquática para fazer investigação. No contexto de Moçambique, tantos biólogos marinhos e aquáticos têm sido categorizados numa só área. Por isso que esses biólogos são conhecidos como biólogos marinhos, aquáticos e costeiros. Ainda assim, no momento atual, tem sido uma área emergente. Até há uma década atrás, poucos conheciam sobre esta área. Mas devido a questões de diversificação, a questões de mudanças climáticas, Então, esta área tem sido uma área muito essencial aos estudos ou à necessidade de biólogos desta área. Principalmente, em Moçambique, temos algumas espécies que globalmente são ameaçadas. No caso, tubarão, golfinhos, temos as mantas. Então, essas espécies, os Big Five marinhos, têm sido um foco de conservação, fazendo com que certas agências internacionais invistam recursos para fazer pesquisas nestes ecossistemas marinhos. Por isto, então, estes profissionais formados nesta área ambiental especificamente, Então, têm tido um mercado em que possam ser acolhidos para a sua investigação.